Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, eu sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar o canal com alguém que você sabe que gosta de conteúdo de cartomancia para que cada vez mais o YouTube entregue os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você pode me chamar de Duda, de Madu, de Bruxinha, de Maria, de Maria Eduarda, fiquem à vontade. Então, como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, hoje nós vamos ver alguém que quer viver um amor com você. Por isso que aqui nós temos a carta da raposa, porque provavelmente é alguém que já está te observando, pode estar te observando de longe ou mais de perto, pode ser inclusive que você já tenha recebido uma proposta dessa pessoa, mas a gente vai ver então as energias que estão vinculadas a essa pessoa que quer viver um amor com você. E aí você identifica, se você conhece ou se não está tão claro para você, de repente. Mas que tem alguém querendo viver um amor com você, sempre tem, tá bom pessoal? Sempre tem alguém querendo viver um amor com você. E é lógico que daí a escolha é sua, né? Querer ficar com essa pessoa ou não, tá bom? Então, para a situação de número 1, nós temos aqui esta carta da raposa, com o baralho Legramonte Lenormand. Para a situação de número 2, nós temos esta carta da raposa, com o baralho Tarorrei, baralho amarelo. E para a situação de número 3, nós temos esta carta da raposa, com o baralho da cigana Zaira Kali, tá bom? Então, eu vou tirar 6 cartas do Lenormand e aí eu finalizo com uma carta dos Anjos do Amor, né? Que chama The Romance Angels Oracle Cards, tá? Esse oráculo aqui. Então, vamos lá pessoal, vou começar com a situação de número 1. Escolham a que você quiser, pode escolher mais de uma, porque às vezes pode ter mais de uma pessoa a fim de você, ok? Vamos lá então. Vamos lá pessoal, vocês que escolheram a situação de número 1, eu vou deixar esse deck aqui ao lado, porque eu não vou usar agora. Depois eu tiro a sétima carta dele, né? Então, vamos lá. Vamos baralhar o Legramonte aqui. Vou me colocando como um canal de luz, pedindo a orientação dos mentores, amparadores e guias de cura. A gente vai ver então quem é, né? Essa pessoa que quer viver um amor com você. Alguém que, de repente, não se apresentou ainda, pode estar te observando de longe. Ou, de repente, faz parte da sua vida, né? Então, vamos lá. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no nosso canal, já aproveita e se inscreve. E se você está buscando uma consulta particular, direcionada para a sua energia, se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos. Os links que levam vocês direto para a conversa, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, estão na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Joia, tá bom. Então, a gente vai colocar as seis primeiras cartas. A gente já começa com a carta do Urso. É alguém muito forte, que tem uma intensa paixão por você. Essa pessoa tem uma verdadeira paixão por você que escolheu a situação de número um aqui. Carta da Foice. Deixa eu colocar mais para cá, né? Porque tem espaço. Carta das Estrelas. Carta da Montanha. Ah, entendi. Tá bom. Aqui tem um obstáculo referente à distância geográfica. Deve ser por isso que essa pessoa, que ainda vocês não conseguiram, né? Concretizar, manifestar essa relação. Então, tá bom. Vamos lá, né? Vamos começar. Aqui, pessoal, a gente tem a carta do Urso, que nem eu falei. É uma pessoa muito forte. Tem uma vibração pessoal muito elevada, uma vibração pessoal muito potente, muito competente. É uma pessoa que realiza muito na vida, que realmente vai atrás daquilo que quer. Tá? É uma pessoa que trabalha muito, né? Trabalha bastante também. Muito mesmo. Inclusive, aqui o 10 de Paus. Nessa carta, fala que essa pessoa tem responsabilidades demais. É uma pessoa muito madura com relação ao que quer da vida, né? É uma pessoa muito convicta. E por convicção, a gente também traz a maturidade, né? Maturidade emocional, maturidade no geral. Essa pessoa tem isso. É uma pessoa bem íntegra, tá? Sabe bastante o que quer. E, que nem eu falei, essa pessoa tem uma grande paixão, um grande desejo por você. Bem místico, inclusive. É uma pessoa que te admira, inclusive, de forma, assim, espiritual. Tá? Provavelmente, você é uma pessoa... Você que tá assistindo essa opção. Você é uma pessoa bem conectada, assim, com a sua espiritualidade. Você deve vivenciar isso bastante, né? Experienciar isso muito. De repente, alguns aqui até trabalham com espiritualidade. Vocês que estão assistindo essa opção. E essa pessoa te admira muito por isso, tá? Tá realmente te observando bastante, tá? Eu acredito, né? Que alguns aqui já conversam, assim, direto com essa pessoa. Outros podem ainda estar meio, assim, afastados, né? Não conversando muito. Pode, inclusive, ter aqui uma espécie de... Uma certa rusga, uma certa mágoa entre vocês. Por alguma coisa que ou você fez ou essa pessoa fez, tá? Isso não vai bater com todos. O importante aqui, o que vai bater com todos, é que essa pessoa tem uma intensa paixão por você. Trabalha muito e essa paixão nunca se apagou, né? Desde que vocês se conheceram, esse amor, essa vontade de estar junto, não se apagou, pelo menos pra essa pessoa aqui, né? Que quer viver um amor com você. E esse amor que eu tô percebendo aqui não é uma coisa efêmera, tá, pessoal? Essa pessoa, no caso, quer fazer parte da sua vida, né? Quer viver, assim, uma relação séria, ok? E por que eu falo que tem bastante paixão? Aqui é a carta da lua. E a carta da lua, ela remete, assim, aquelas grandes paixões, assim, né? Aquela coisa magnética, né? Então, você exerce um fascínio sobre essa pessoa que quer viver um amor com você. Essa pessoa é fascinada, apaixonada por você. Realmente, você encantou, cativou essa pessoa aqui da situação de número um, tá? O oito de copas aqui, nessa carta, está nos dizendo que essa pessoa tá passando por uma virada de página na vida, né? Tá deixando algumas coisas pra trás e partindo em busca de uma nova jornada. Eu achei interessante porque aqui nessa carta da lua tem o mar. E aqui na carta do navio, que indica o deslocamento, a mudança dessa pessoa, que eu já vou chegar nessa carta, também tem o mar. Tá? Então, isso que eu falei, essa pessoa está partindo em busca de uma nova jornada. Realmente, tá deixando algumas coisas pra trás aí, finalizando, né? Alguns ciclos na vida, algumas fases pra estar com você. Aliás, a gente acabou de entrar, eu tô gravando esse vídeo dia 5 de novembro de 2021, e a gente acabou de entrar numa fase de lua nova, né? Que é o início de uma nova alunação, né? Então, muitas coisas diferentes e novas estão pra acontecer, tanto na vida dessa pessoa quanto na sua, ok? Então, é como se essa pessoa estivesse decidindo, né, nesse momento da vida, partir em busca de algo novo, mudar de vida, mudar de perspectiva. E essa perspectiva, pelo que eu tô entendendo aqui nessa tiragem, é você, é o sentimento que essa pessoa tem por você, tá? Então, realmente vai, essa pessoa quer se aproximar de você, vai fazer de tudo, assim, pra estar na sua vida, pra fazer parte da sua vida, ok? Nem que vocês não fiquem juntos de forma amorosa ou romântica, mas pelo menos essa pessoa vai querer, se não mora na sua cidade, vai querer ir pra sua cidade, pra estar mais perto, né? Vai, de alguma forma, essa pessoa vai querer fazer parte da sua vida de forma respeitosa, é claro, que não tem nada obsessivo, tá, pessoal? E, aqui, a carta da Foice também, ela confirma, tá, isso que eu falei aqui na carta da Lua, que essa pessoa tá inaugurando uma nova fase na vida. Então, tá vendo aqui essa mão segurando, né, a Foice, você veja a convicção, a determinação pra isso, né, a força de vontade pra fazer isso acontecer. E a Foice, ela também indica uma transformação, uma grande mudança. Normalmente, a Foice, ela é uma ruptura, e ela também tem esse formato aqui de Lua Nova, tá vendo? Então, ó, essa fase de Lua Nova que a gente acabou de entrar, vai trazer grandes revelações pra você que escolheu essa opção. Grandes revelações mesmo sobre essa pessoa aqui, né? E essa pessoa, você veja como tá convicta, determinada a realmente promover essa mudança, essa ruptura na vida. Realmente vai ter que romper com algumas coisas, algumas situações pra se renovar, pra mudar, né? Realmente dar os primeiros passos aí nessa nova fase. E aqui o Valete de Ouros, nessa carta, inclusive, mostra a busca por prosperidade dessa pessoa. Essa pessoa tá querendo sair em busca de uma nova prosperidade, né? Então, inclui tudo, tanto a parte afetiva quanto a profissional financeira. E essa pessoa vê você como essa pontinha, essa inspiração de busca por prosperidade, por felicidade, né? Por boas notícias, por positividade, ok? E passando aqui pra linha de baixo, a carta das estrelas mostra que essa pessoa, tá? Pra você que escolheu a situação de número 1, essa pessoa é uma pessoa indicada pela sua espiritualidade, tá? Por favor, não encaixe aqui uma pessoa tóxica que você conheceu e, enfim, que de repente te magoou muito e que não deu certo. Não é o caso, essa pessoa não é tóxica, tá? Essa pessoa aqui da situação de número 1. Mas é alguém que, lógico, tem seus defeitos, suas dificuldades, tá em evolução. E aqui, por essa carta das estrelas, mostra que é alguém, sim, guiado ou guiada pelos mentores, né? Pra chegar na sua vida, pra estar na sua vida, né? Pra se apresentar pra você. Como é alguém que, provavelmente, você já conheceu e essa pessoa já te conheceu também, né? Óbvio. Então, mostra exatamente isso, que vocês são compatíveis, tá? Vocês têm uma compatibilidade de almas, de propósito de vida, de missão, né? Vocês, juntos, dariam um belo casal, né? Teria bastante interação, afinidade entre vocês, né? O 6 de copas, ó, isso pode ser que não bata pra todos. Mas o 6 de copas, aqui nessa carta, fala que essa pessoa aqui, que gosta, que quer viver um amor com você, gosta de você desde que era criança, pré-adolescente. Né? Aqui, nós temos pessoas que ainda carregam um amor de infância, né? Tanto você, quanto essa pessoa, tá? Não vai bater pra todos, então encaixa aí na sua realidade, ok? Mas, realmente, pra alguns aqui, o 6 de copas tá indicando aquele amor juvenil, aquela coisa mais ingênua, pura, do sentimento de alguém que conhece você, provavelmente, desde muito tempo. De repente, eram até vizinhos, sei lá, amigos por conta de seus pais serem amigos dos pais dessa pessoa, entendeu? Então, tem algo assim aqui, tá? Então, essa pessoa guarda um amor puro por você desde essa época, desde criança, né? Então, como nós temos muitas pessoas aqui assistindo, essa pessoa pode ter, pode ser mais velha, pode ter 40 anos, 60 anos, 70 anos, tá? Mas, desde criança, pra alguns aqui, essa pessoa gosta de você desde essa época. E aqui, pessoal, a carta da montanha, normalmente, ela indica um obstáculo entre você e essa pessoa. Como aqui a gente tem a carta do navio, esse obstáculo, pra mim, é a distância geográfica. Essa pessoa, em algum momento da vida lá atrás, deve ter mudado de cidade, pode ser que você faz um bom tempo que não tem notícias dessa pessoa, porque essa pessoa foi viver a vida dela, você foi viver a sua, tá? Então, aqui também tá representado isso. E a montanha também pode representar uma certa, como se fosse, assim, uma certa teimosia, tanto sua quanto dessa pessoa, que lá atrás, alguns aqui tiveram a oportunidade de ficar com essa pessoa, porém não quiseram por algum motivo. Pode ser por, às vezes, por birra, teimosia, pode ser realmente que tinha um terceiro, uma terceira pessoa envolvida, alguma outra questão, pode ser a questão financeira, que impediu vocês de ficarem juntos, né? Então, mostra um obstáculo entre vocês que vai precisar ser superado, né? Citei aqui alguns exemplos. Mas, assim, no geral, pra maioria, é realmente o distanciamento aqui, né? Físico, geográfico, entre você e essa pessoa. Veja que esse navio, ele tá, assim, potente, de forma muito potente, em movimento. Então, mais uma vez, fazendo aqui uma pontinha com a foice também, né? Confirma a determinação, a força de vontade dessa pessoa pra fazer parte da sua vida, voltar a fazer parte da sua vida. Ou, finalmente, fazer parte da sua vida, né? E, então, assim, realmente, essa pessoa está mudando. Está mudando muito. Aliás, é provável que quando você, se vocês estão afastados e não estão conversando, é provável que quando você tenha notícias dessa pessoa, você fale assim, nossa, como fulano ou fulana mudou? Como está diferente? Como está, assim, em outro nível, muito diferente daquilo que eu conheci, daquilo que eu experimentei, tá? Então, realmente, tem uma grande mudança, uma nova jornada de vida aí que essa pessoa está disposta a trilhar, ok? E, realmente, vocês, se quiserem, lógico, eu sempre lembro disso, se você quiser ficar com essa pessoa, essa pessoa vai investir em você. E aí, é lógico que você que vai ter que dizer o seu sim ou o seu não, né? Pra essa pessoa aqui. Mas está muito, pessoa muito determinada a fazer parte aí da sua vida. Vamos tirar uma carta, né? A sétima carta. Eu vou tirar essa que já rolou pra cá. Vamos lá. Ah lá. E fiz bem de tirar essa que rolou pra cá, porque, olha só. Esse é seu amor verdadeiro. Né? Esse é um romance, né? Um amor por uma vida toda. Né? Pra você... Essa pessoa voltando pra sua vida, e você querendo ficar com ela, essa pessoa aparecendo na sua vida, é pra ficar, é pra sempre. Né? Até seus últimos dias. E realmente aqui, pra muitos, essa pessoa vem sendo o seu amor de alma a muitas e muitas encarnações, tá? É amor verdadeiro mesmo, tá? Mesmo, mesmo. Tem muita... Tem muito carinho aqui, tem muita afinidade, tem muita sintonia entre vocês, né? Então, realmente é aquilo. Muitos de vocês precisam, assim, se preparar pra chegada dessa pessoa, se libertar aí de padrões negativos de comportamento, porque às vezes essa oportunidade chega na sua vida, você não acata e ela passa. Tá? Pra muitos aqui, vocês perderam esse amor lá atrás. Há muito tempo, muitos de vocês há muitos anos perderam esse amor aqui. Mas agora você tá tendo a oportunidade dele voltar pra sua vida. E você voltar pra vida dessa pessoa. Olha o anjinho aqui empurrando essa pessoa pra você, tá vendo? E aqui, independente da sua orientação sexual, né? Do gênero dessa pessoa, o anjinho aqui tá empurrando, né? O anjinho, a espiritualidade, tá colocando essa pessoa no seu caminho. Tá bom, pessoal? Então, muito legal. Aproveitem, tá? Aqui o conselho da espiritualidade pra vocês, né? Pra essa pessoa... Pra você receber essa pessoa é continuar se conectando com seus mentores, continuar rezando, né? Fazendo aí suas meditações, depurando seus padrões negativos de comportamento, suas sombras, porque é uma pessoa muito legal essa daqui do Legramonte Lenormand. É um amor verdadeiro mesmo. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha e op-chan! Muito bem, situação de número 2, com esta carta da raposa e o baralho amarelo, o taro-rei. Vamos ver, então, né, pessoal? Quem é essa pessoa que quer viver um amor com você, um amor mesmo, tá? Vamos ver, então, quais são as energias, né? Que a espiritualidade vai mostrar aqui. Eu vou me colocando como um canal de luz, pedindo a orientação dos mentores, amparadores, guias de cura, do oráculo da bruxinha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar o canal, né, com alguém que você sabe, que gosta de conteúdo de cartomancia. E se você está buscando uma consulta particular, direcionada para a sua energia, e se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos. Tá bom, pessoal? Os links que levam vocês ou para o WhatsApp ou para o Telegram estão na descrição do vídeo. Tá bom? Aí você clica lá e me manda a mensagem. Vamos lá, então. Vamos colocar as seis cartas. Olha, já começamos com o Sol. Que lindo. As seis primeiras cartas aqui para quem escolheu. A segunda opção. Que lindo. Nossa. Sol, cruz. Legal. Carta da criança. Ok. E a estrela. Muito bom. Muito bom. Daí eu tiro a sétima carta, então, desse oráculo aqui, tá? Deixa eu só dar uma organizadinha. Ok. Então, pessoal, essa pessoa, né, que quer viver um amor com você, é uma pessoa bem solar, né? É uma pessoa, assim, que chama bastante atenção, se destaca. É uma pessoa, assim, que tem uma... Uma posição na vida de destaque. Tá? Então, é uma pessoa bem sucedida, é uma pessoa que já conquistou várias coisas, né? Principalmente no âmbito profissional e social, profissional e social, tá? No âmbito espiritual, também é uma pessoa evoluída, tá? É uma pessoa bem, assim, que conduz muito bem seus passos na vida. É uma pessoa, assim, que realmente ativa, aqui é o as de ouros, ativa todos os recursos necessários, manifesta todas as necessidades que sabe que pode manifestar. Então, é uma pessoa muito segura de si, né? Uma pessoa bastante segura de si. Aqui, é bem provável que essa pessoa ou seja signo de terra ou fogo, tá bom? Deve ter o elemento fogo ou terra bem forte, assim, no mapa astral. E é alguém, no caso, que você chamou bastante atenção dessa pessoa aqui. Então, é bem provável que você também tenha isso, né? Seja uma pessoa que busca, né? O sucesso e normalmente consegue, né? Com bastante disciplina, né? Com bastante força de vontade, é... Você consegue e essa pessoa também, né? Inclusive, deve ser por isso que você chamou atenção, né? Que nem eu falei, você causou uma admiração nessa pessoa, você despertou interesse nessa pessoa porque você é uma pessoa bem, assim, independente. Se você ainda não é, você tá buscando e essa sua busca deve ter despertado a paixão aí nessa pessoa, tá? Então, isso é muito legal porque é alguém que gosta de você pelo seu conteúdo, né? E não só pelo seu status ou pela sua aparência, né? Ou pela química, é alguém que gosta de você pelo seu conteúdo, pela sua garra, pela sua força, pela sua honestidade, né? E por ser uma pessoa que admira isso em você, é bem provável que seja assim também. Uma pessoa muito honesta, muito... é... íntegra, né? Não tô falando que é santo ou santa, não. Não é isso que eu tô falando. Mas é alguém... Que nem eu falei, tem uma evolução espiritual aqui nessa pessoa. A carta da cruz aqui, pessoal, a respeito dessa pessoa que quer viver um amor com você, é... né? Confirma ali o sol também. Uma pessoa que já conquistou muitas coisas na vida, é uma pessoa que, inclusive, já depurou muitos processos kármicos, principalmente com relacionamento afetivo, tá? Muitos processos kármicos já foram depurados na vida dessa pessoa e eu sinto que você que escolheu a sua opção também, você passou por sofrimentos, passou por traições, teve que aprender de uma forma um pouco amarga o valor do amor na vida, né, pessoal? E essa pessoa também, tá? A cruz também indica que é uma pessoa, eu não diria assim, super beata, né, em termos de religiosidade, mas é uma pessoa que nem eu falei, tem expressa espiritualidade, vive a espiritualidade do jeito dele ou dela, né, seja indo na igreja, no centro, né, numa casa, num espaço holístico, num espaço místico, né, pessoal? Então, sim, uma pessoa de fé, essa pessoa tem muita, muita fé na vida e essa pessoa tem fé em você, uma pessoa que acredita muito em você, acredita, né, na sua verdade, nos seus valores, é uma pessoa que tem os mesmos valores que você tem, tá? Então, vão vendo se vocês identificam alguém assim na sua vida, tá? Porque essa pessoa quer viver um amor com você. Muito legal, muito interessante. Bom, aqui a carta da criança, né, ao lado, aqui tem duas questões, essa pessoa pode ter filhos, sim, pode ter filhos, inclusive, os filhos pra essa pessoa são almas, são espíritos que vieram, né, pro mundo pra ajudar essa pessoa a evoluir e estão conseguindo, essa pessoa descobriu o amor, se tem filhos, essa pessoa descobriu o amor através da maternidade, da paternidade, ok? Aqui, daí, se essa pessoa não tem filhos, indica alguém que é muito sonhador ou sonhadora, aliás, a tiragem de ontem, a gente recebeu, em uma das tiragens lá, a gente recebeu a carta do louco, que no caso do tarô dos anjos, que foi o que eu usei, saiu a carta do sonhador ou sonhadora, e vocês lembram que eu falei assim? Ah, a gente tá aqui sintonizando com uma pessoa que é sonhadora, a gente vai chamar, né, vai se referir a essa pessoa como o sonhador ou a sonhadora. Se você tirou aquela mesma, se você, né, tirou aquela, escolheu aquela opção e escolheu essa aqui também hoje, provavelmente é a mesma pessoa que a gente, a gente tá falando, a gente tá lidando com a mesma energia aqui, tá bom, pessoal? Então veja aí se ressoou com vocês, tá batendo com vocês, mas não se preocupem, foi só um, um toque aqui que a espiritualidade deu, tá? Mas, de qualquer modo, sim, essa pessoa aqui que quer viver um amor com você é uma pessoa muito criativa, tem muita esperança, mais uma vez, tem muita fé na vida, tem muita fé em você, essa pessoa quer construir uma nova história de amor, aliás, olha que interessante, essa pessoa, um dos sonhos dessa pessoa é viver um amor com você, olha que bonito, um dos sonhos, de verdade, assim, uma das metas de vida, dos objetivos de vida dessa pessoa é viver um amor com você, por enquanto, para muitos aqui, tá no platônico ainda, né, tá no platônico ainda, mas essa pessoa tem um grande sonho, assim, uma grande esperança de que vocês fiquem juntos, né, construam essa história, esse castelo, esse legado, tá, alguns aqui, se possível, né, se você também quiser, essa pessoa ainda quer ter mais filhos, tá, nem que sejam, nem que seja por adoção, tá bom, mas se você não quiser, não se preocupe, não é para todos isso aqui, tá certo, pessoal? Vamos passar para a linha de baixo, tá legal essa tiragem, tô gostando bastante, aqui, eu vejo essa pessoa, tá, aí é independente do gênero ou do gênero dessa pessoa ou da sua orientação sexual, tá bom? A carta do homem tá representando essa pessoa aí, e veja como é alguém muito romântico ou romântica, aqui, o homem tá com essa rosa na mão, veja como tá numa atitude despojada, com os pés descalços aqui, então, isso me representa alguém que tem boas intenções, que tem intenções sinceras, de verdade, né, é uma pessoa convicta do que deseja, do que tá buscando, é uma pessoa que tá querendo entrar na sua vida, né, chegar na sua vida de uma forma, assim, muito humilde, tá, porque aquilo que eu falei é uma pessoa que te admira por aquilo que você é, pela sua competência, pela sua garra, por aquilo que você conquistou, tá, uma pessoa que vai ver você, enxergar você por aquilo que você realmente é, né, sem projeções, é lógico, é uma pessoa apaixonada, às vezes a paixão faz a gente ver coisa ao extremo, né, coisa a mais, mas não é que isso vai atrapalhar, tá, não é que isso vai se tornar um ponto negativo aqui, pra essa pessoa, né, mas, realmente assim, né, tem, ver você por aquilo que você é, né, e gosta muito de você por aquilo que você representa, mostra, expressa, tá, e o as de copas aqui nessa carta tá falando, né, de uma pessoa muito abundante, uma pessoa muito abençoada, o as de copas fala também do início de um novo amor, um novo romance, tá, então, representando aqui que pra muitos de vocês, vocês vão querer receber essa pessoa sim, né, vai acontecer algo entre vocês sim, tá, e vocês que ainda podem estar em dúvida ou não reconheceram essa pessoa ainda, tá, aqui a carta do homem me vem também como essa pessoa se declarando, aqui tem uma declaração pra acontecer, porque tá com uma rosa na mão, né, então tem uma declaração pra acontecer sim, joia, ou você se declara ou essa pessoa se declara, aí vocês encaixem aí no momento de vocês, tá, é, aqui a carta do chicote tá representando o poder dessa pessoa, a gente já tinha falado um pouco disso aqui na carta do sol, a carta do do chicote só tá só tá confirmando isso, que é uma pessoa muito poderosa, é uma pessoa assim, cheia de vida, de vitalidade, sabe usar bem o poder dele ou dela, aqui eu tô enxergando também guardiões espirituais, tanto seus como dessa pessoa, guardiões espirituais provavelmente da linha mais esquerda, assim, então, Exu, né, Pombagira, porque é interessante, eu já vou chegar nessa carta, é interessante pra espiritualidade que vocês fiquem juntos, é interessante pra espiritualidade que isso aconteça, que esse amor aconteça, tá, é muito, muito interessante, e aqui, pra alguns, não vai ressoar pra todos, mas pode ser que existiu questão de magia, magia errada, pra impedir vocês de ficarem juntos, tá, pode existir uma questão pra alguns aqui, não vai bater pra todos, tá, a carta do chicote ela pode representar a magia errada que eu falo, magia equivocada, magia que não é branca, que não é do bem, tá, que não é a bruxaria do bem, entende, então, pode ser sim que determinadas pessoas aí na vida de vocês fizeram isso pra separar vocês, pra vocês não ficarem juntos, pra ter alguma coisa que impedisse, tá, então, por isso que os guardiões estão agindo, porque a justiça vai chegar, né, o chicote vai estar lá, é isso que vai acontecer, então, realmente, vocês, né, pra questão aí de vocês que podem ter sido vítimas de magia, tá, e essa pessoa consequentemente, vai ser retirado, tá, isso da vida de vocês, tudo que for implante, tudo que for prejudicial vai ser retirado aí, porque os guardiões não dormem em serviço, essa é a questão aqui pra vocês que escolheram a situação de número 2, os guardiões, tanto de vocês quanto dessa pessoa não dormem em serviço, não brincam em serviço, tá bom, então vocês serão muito protegidos aí, e realmente a justiça divina vai falar mais alto, ok? E aqui, ó, a carta das estrelas, lindíssima nesse deck, né, é exatamente isso, a guiança espiritual, a condução dos mentores, amparadores, guias de cura, tá, a condução fervorosa mesmo desses, desses amparadores aí, desses, desses grandes espíritos, né, e eu acho muito bonita essa carta porque é uma bússola, né, essa carta é uma bússola, então indica, né, essa condução, esse, esse ajuste de rota, de linha, de jornada que vai acontecer entre você e essa pessoa pra vocês se encontrarem, pra vocês ficarem juntos efetivamente, ok, pessoal? Continuem sintonizando com a espiritualidade, continuem pedindo a proteção dos seus mentores, tá, aqui vai um recado pra vocês, não tenham medo do ser humano, pessoas como vocês, que escolheram essa, essa opção, e pessoas como essa pessoa aqui, não precisam temer a terra, não precisam temer o mal deste mundo, porque vocês são muito protegidos, muito guiados, então não tenham medo. Vamos tirar a sétima carta, então, pra quem escolheu a situação de número dois, a respeito dessa pessoa que quer viver um amor com você. tá bom, a gente só espalha assim, abre em leque, e aí eu vou puxar, aqui, olha que só, que legal, retreat, legal, vamos lá, aqui é o seguinte, essa pessoa que quer viver um amor com você, provavelmente vai ficar um pouco fora do mapa, vai sair um pouco do meio social, pra se retirar, pra refletir, pra se curar, pra se revitalizar. E, muitos aqui, que escolheram essa opção, essa pessoa vai querer fazer isso com você, então, assim, é provável que vocês recebam uma mensagem dessa pessoa, e essa pessoa fale assim, nossa, eu tô querendo muito te ver, eu preciso falar com você, eu preciso estar com você, e aí vocês juntos vão passear um pouco, sabe, sair daquele, daquela mesmice da vida, daquele, daquela vida cheia de responsabilidades, cheia de angústias, né, aqui, inclusive, não vai bater pra todos, mas pode ser que essa pessoa esteja num casamento ruim, comprometida com alguém, enfim, mas não tá dando certo, já tá em crise, e essa pessoa vai querer te ver, né, você é como se fosse o oásis dessa pessoa aqui, da situação de número 2, né, você é o, 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 né, como se fosse, assim, a pontinha de luz, de felicidade pra essa pessoa aqui, tá, e pra outros aqui também tá sendo indicado que você, é, tire um tempo pra você, né, pra se desconectar do mundo, se conectar, se desconectar das responsabilidades extremas, e refletir, né, revitalizar a sua energia, tratar a sua energia, pra, que depois, assim que possível, vocês, possam ficar juntos, né, possa acontecer algo definitivo entre vocês, tá bom? Então, é mais ou menos isso que essa carta tá querendo dizer, retreat, que é pra você tirar um tempo pra você, essa pessoa vai fazer o mesmo, e pra alguns aqui, o tempo que vocês vão tirar vai ser juntos, né, vocês vão sair meio de cena, assim, pra ficar juntos, de repente, pra dar um pulinho no litoral, pra fazer alguma coisa, alguma coisa de lazer. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra situação de número 2, eu espero que vocês tenham gostado, eu achei bem interessante tudo o que aconteceu, aqui é a carta da lua, o que mostra, realmente, uma grande paixão, um grande amor, entre vocês, tá? E é isso, tá bom, pessoal? Um beijão pra todos, muito amor, muita luz, até o próximo vídeo, e op tchau! Ok, pessoal, situação de número 3, essa carta da raposa, com o baralho da cigana, Zaira Kali. Então, vamos ver quem que é essa pessoa que quer viver um amor com você, né? Vamos ver se você já se dá conta disso, ou não. De repente, alguns aqui já até receberam uma declaração, uma proposta, dessa pessoa. Aqui, o baralho pode ser que seja apenas uma confirmação, né? Então, eu vou estabelecer um canal de luz aqui, uma conexão com os mentores, para poder trazer as informações. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar o canal com alguém que você sabe que gosta de conteúdo de cartomacia. E se você está buscando uma consulta particular, direcionada para a sua energia, e se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos. Os links que levam vocês direto para a conversa, seja no Telegram ou no WhatsApp, estão na descrição do vídeo. Então, vamos lá. A gente vai tirar seis cartas do Lenormand, e aí, uma carta desse aqui, a sétima, né? Ok. Ai, que bonito. Muito bonito. Todas as tiragens de hoje estão muito belas, muito interessante, muito cheio de harmonia, de luz. Então, vamos lá, né? Essa pessoa que quer viver um amor com você, está passando, está passando por um momento de transição na vida. A carta do caixão aqui, número oito, representa que essa pessoa está, digamos assim, enterrando o passado. Essa pessoa que quer viver um amor com você, já viveu muita coisa na vida. já passou por diversas situações, assim, deve ter vivido trezentas vidas em uma só, tá? Porque realmente a carta do caixão fala que essa pessoa está se desvinculando do passado, enterrando algumas coisas, regenerando outras, né? E eu acho muito interessante porque nessa carta aqui tem umas coisas de egípcios, está vendo? E, normalmente, quando essa carta sai, eu sempre passo a informação de que essa pessoa pode ter uma conexão com o Egito Antigo ou com a sabedoria, né? O misticismo do Egito Antigo, ok? Também vem uma informação aqui. Mas, no geral, é exatamente isso que o caixão está representando. Ele fala de alguém que está fazendo as pazes, né? Com o passado, porém, deixando o passado para trás, né? Se colocando para viver mais o presente, assim, se transformando. Aqui, muitas coisas estão finalizando na vida dessa pessoa. Pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser um valor, uma crença que essa pessoa tinha, que podia ser limitante ou que realmente não estava funcionando mais e aí essa pessoa, então, se desprende. obrigada por essa palavra. É essa palavra que eu queria. Essa pessoa está se desprendendo de muitas coisas na vida, tá bom? Então, isso é interessante porque pode ser que o apego tenha sido a principal dificuldade na vida dessa pessoa que quer viver um amor com você. O apego a pessoas do passado, o apego a um antigo relacionamento, o apego a alguma carreira, a dinheiro, tá? Então, realmente, essa pessoa está se desprendendo, né? De muitas e muitas coisas. E aqui, ó, eu vejo essa pessoa. A gente, eu usei a carta da raposa como símbolo, né? Para vocês escolherem. Essa cigana aqui, ela me remete muito à raposa porque é alguém que está te observando, né? Inclusive, esse olhar dela aqui observando, né? Perscrutando alguma coisa, às vezes, até dissimulando, tá? Alguns aqui que escolheram essa opção, você deve conviver com essa pessoa de alguma forma, seja no trabalho, seja em algum grupo, aí, alguma coisa social e vira e mexe você pega essa pessoa olhando pra você, paquerando você e aí a pessoa desvia os olhos. Tá vendo? Não vai bater pra todos, mas alguns aqui é exatamente isso que acontece. Essa pessoa que quer viver um amor com você, te observa, te observa, às vezes, quando você pega no flagro, a pessoa, né? Olha pro lado, olha pra outro lado, pra outra direção, pra fingir que não tava olhando pra você, né? Tá bom? Então, a carta da mulher aqui sempre fala, independente da sua orientação sexual ou do gênero dessa pessoa, aqui eu vejo essa pessoa. E o as de espadas mostra alguém que é muito inteligente, tem sim uma energia mental muito ativa, então é alguém que tem pensamentos muito acelerados, assim, pensa demais, reflete demais, raciocina demais e encontra muitas soluções também para as diversas pendências da vida, essa pessoa encontra soluções, né? E uma das soluções que essa pessoa tem encontrado realmente é se desprender do passado, ok? Aqui, características físicas eu consigo ver, uma pessoa que se arruma bem, gosta de usar acessórios, essa pessoa pra alguns deve usar bastante joia, tipo de ouro, assim, né? Porque aqui tem umas coisas mais douradas, né? No lenço aqui da cigana, então deve usar ouro, gosta, né? Disso, deve também, essa pessoa deve ter muita conexão com a egrégora dos ciganos, inclusive pode ser que uma das coisas que essa pessoa, né? Veio aprender nessa vida é ser desprendido, assim como os ciganos são, né? Porque os ciganos, eles estão em constante mudança, né? Não tem um local fixo, por exemplo, de moradia, estão sempre buscando novos ares, tá? E essa pessoa tá aprendendo a fazer isso agora, tá? Tá meio que ativando um estilo de vida meio cigano, assim, tá? Mas isso não é negativo não, tá? Não é... Se alguns de vocês pensam que isso é negativo, não é, essa não é a questão. Alguns podem associar isso, ah, então essa pessoa é assim, aventureira e não sei o que e se ficar comigo vai querer me deixar depois, vai enjoar de mim, não é isso, não é nada disso, tá? É o desapego, essa pessoa tá se tornando desapegada com relação à matéria na vida. Eu citei ali que usa ouro, mas é mais uma questão assim de personalidade mesmo, de... do estilo, né? Da pessoa. E aqui a carta dos caminhos confirma também que é uma pessoa que tá assim, é... se movimentando, buscando novos ares, buscando novas paradas, novos destinos, tá? E um desses destinos é você. É... Você que escolheu essa opção, você... Essa pessoa vê você como o destino dele ou dela. E... E aí, meio que essa carta dos caminhos tá indicando esse... Essa... Essa escolha que essa pessoa tá pra fazer, essa decisão que tá pra tomar, que é justamente de, bom, agora eu tô pronta ou pronta, né? Pra viver essa relação com essa pessoa, pra, né? Me dedicar a essa relação. Realmente, é... Essa pessoa tava indo por um caminho e vai pular pra outro, tá vendo? Que aqui tem dois. Então, essa pessoa podia estar nesse daqui, que inclusive é mais escuro, mais sombreado, e aqui vai querer pular pra esse que é mais luminoso, parece até mais livre. Que aqui tem até umas tolceirinhas, né? Então, aqui tá mais livre pra essa pessoa. Então, é exatamente isso, tá? Que vai colocar essa pessoa perto de você, né? Essa... A grande... Uma das grandes decisões da vida dessa pessoa é... É viver o amor que ele ou ela quer viver com você. Realmente tá se decidindo. tá? A viver esse amor. E aqui, a carta do coração, muito bonita, inclusive, fala da paixão que essa pessoa tem por você, né? Dessa paixão magnética, é... potente, forte, que essa pessoa não consegue ignorar. tá? Eu sinto, assim, a maioria que escolheu essa opção, você conheceu essa pessoa não faz muito tempo. Pode ter sido esse ano ainda, recentemente, tá? E... E aconteceu, sim, uma... Uma paixão forte entre vocês, assim, uma troca de olhares muito forte, né? Pra muitos aqui não aconteceu nada ainda, vocês nem ficaram. pra outros já aconteceu, mas, né? É muito forte a atração, a paixão entre vocês. E o valete de copas aqui nessa carta indica boas notícias. Essa pessoa falando com você, se já falou, vai falar novamente que quer viver alguma coisa com você, uma relação com você, tá? É uma relação mais leve, tranquila, porém pura, com muita fidelidade. Uma relação pura, sem... sem birrinha, sem mimimi, tá? Com muita paixão, com bastante química pra vocês dois. E é essa pessoa que vai, então, dar essa notícia, tá? Tem declaração, sim, tem declaração pra acontecer, tá? A forma como isso vai acontecer, aí é essa pessoa que vai decidir, tá? Porque é a escolha dele ou dela mesmo, né? É a escolha dele ou dela. Aqui, pessoal, é a carta do jardim, ou seja, essa pessoa faz parte do teu meio social, que nem eu tinha citado ali no começo, tá? Até caiu a carta da minha mão. É... Então, tá acontecendo uma... Essa pessoa tá nutrindo o elo de vocês. Eu acredito, eu sinto que a maioria aqui tá conversando meio que direto com essa pessoa, tá? Se ainda não tá sendo nutrido algo, vai começar a ser. Essa pessoa vai querer estreitar os laços entre vocês, vai querer fazer parte, assim, da sua vida. É de forma um pouco mais, assim, amena, tá? Mas não tão, assim, aquela coisa explícita, mais... A pessoa vai nutrir, vai nutrir o sentimento, o elo entre vocês, a conexão, tá? E aqui vem uma indicação pra você também. Se você quiser ficar com essa pessoa, corresponda a isso, a esse movimento, tá? Não deixa isso passar, não deixa isso ficar seco, tá? Porque aqui nós temos um jardim muito bonito, muito bem cuidado, tá? Então, você cuidar de uma relação, de uma conversa, de uma troca de ideias, né? Você corresponder a isso, você já tá nutrindo, você já tá dando recursos pra que tudo isso daqui floresça e vire uma relação, tá? Uma relação séria daí. E aqui, falando já de florescer, é a carta dos lírios. E essa é uma pessoa, é uma pessoa da paz. Por isso que eu falei que as coisas vão acontecer de forma amena, bem tranquila, no ritmo dessa pessoa, porque não é uma pessoa ansiosa ou acelerada. É uma pessoa que tem aquela intensidade de vida? Tem, não é roda presa, não é isso que eu quero dizer, tá? Mas é uma pessoa que faz tudo no seu devido tempo, com calma, sem... Como que é a palavra que eu quero? Sem ser rude, sem ser muito incisivo ou incisiva, bem calmo, respeitando, respeitando o seu espaço e respeitando também o espaço dele ou dela. Entende? Essa é a questão aqui, essa pessoa é muito respeitadora. Tá? E... E a carta dos lírios fala que assim, a relação de amor entre vocês, o amor que essa pessoa quer viver com você, é um amor tranquilo, com paz, tem paixão, tem química, sim, tem, mas é um amor assim, muito leve, muito leve, sem necessidade de ficar toda hora tendo que lutar para as coisas acontecerem, sabe? não é nada disso que essa pessoa quer, é um amor bem leve, bem tranquilo, bem pacífico, com troca verdadeira, um sentimento verdadeiro entre vocês, tá? Aqui é o rei de espadas, o rei de espadas nessa carta simboliza uma pessoa que nem eu falei, muito inteligente, uma pessoa que sabe argumentar, é uma pessoa que tem uma visão objetiva assim da vida, tá? E aqui no caso, essa objetividade dessa pessoa traz muitos benefícios para a relação, porque traz o equilíbrio que é necessário para uma relação com paixão, tá? Então, muitos de vocês aqui podem ter se conectado, podem ter vivido relações assim em excesso, com excesso de coisas, com excesso de zelo, com excesso de paixão, com excesso, sabe? Realmente coisas extremas e essa pessoa não é disso, essa pessoa não tem esse tipo de comportamento em excesso, extremo, né? É uma pessoa que dosa bastante as coisas, dosa o que fala, dosa como se expressa, né? É, permite o sentimento fluir, permite o sentimento acontecer, mas sem a necessidade de, daquela coisa doentia, sabe? E alguns de vocês aqui que escolheram essa opção, vocês viveram sentimentos doentios, assim, né? Muito excessivo, muito além da conta. Então, a gente vai tirar a sétima carta aqui sobre essa pessoa que quer viver um amor com você. e a gente abre em leque e vamos tirar a sétima carta. essa carta é interessante. está falando de espiritualidade aqui. Essa palavra é religião, mas a gente lê como espiritualidade. Aqui está falando que essa pessoa é... é como se... aqui eu estou lendo assim, ó, é o seguinte, essa pessoa está sendo influenciada, está se inspirando, na verdade, está se inspirando na sua crença espiritual. Você que escolheu essa opção. Então, essa pessoa, ela está se inspirando por aquilo que você mostra. Por isso que eu falei, aqui, essa pessoa que quer ver um amor com você, provavelmente, se você tem um grupo de estudo, de religião, sei lá, alguma coisa assim, se você frequenta um centro espírita, um centro de umbanda, uma igreja, é bem prova que essa pessoa seja desse lugar e te observa desse lugar, observa a sua... a sua forma de experienciar, de viver a espiritualidade. Tá? Então, aqui está falando assim, o amor, né, da sua vida está sendo influenciado pelo seu caminho espiritual. Eu não sei o que é essa palavra aqui, mas é mais ou menos isso que está simbolizando nessa carta, tá? Então, realmente, para muitos de vocês, essa pessoa meio que frequenta o mesmo lugar que se frequenta em termos de religião, de espiritualidade, se você é aquele tipo de pessoa que posta alguma coisa referente à espiritualidade nas redes sociais, essa pessoa está se influenciando, está se inspirando nisso, tá? Então, aqui, essa carta eu estou olhando como positiva e você está fazendo uma diferença muito grande na vida dessa pessoa. Não é à toa que você escolheu essa opção aqui e não é à toa também que você assiste tiragens de cartomancia, porque sempre é uma maneira de você expressar, vivenciar, sentir a espiritualidade, e essa pessoa se inspira nisso em relação a você. Seja vocês que conversam todo dia, seja você que, como eu falei, está frequentando um lugar e vê essa pessoa, tá? Algo muito especial está acontecendo, tem acontecido com essa pessoa depois que ele ou ela te conheceu, porque a sua crença espiritual, religiosa, está influenciando positivamente essa pessoa. Tá? Muito bom. Achei interessante, porque aqui é voltado para o bem. É uma boa influência. É uma ótima influência, inclusive. A carta dos lírios, também aqui fazendo uma pontinha com essa, dos fatores religiosos, fala dessa pureza de espírito também, que essa pessoa está conseguindo alcançar apenas por ter te conhecido, né? Por te observar, né? Porque, como eu falei, alguém que está te observando, sim. De uma maneira geral, pessoal, para todos, você é um dos motivos, um dos fatores que está permitindo essa pessoa deixar o passado para trás, se transformar, passar por esse período de transição aí. Tá? Essa pessoa se inspirou em você. Você está fazendo uma grande diferença na vida dessa pessoa. Tá bom? Falei muito, hein? Muitas coisas aqui, bem interessantes, inclusive. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? Desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz, beijos da bruxinha, até o próximo vídeo e op-tchau! Tchau! 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 Tchau!